CANTORISMO mas, antes de construir a ver o colô E esse novo grupo e strão E o infinito em temer Lutuva na irada Cozumate Teri em verita Mundo Um E-Tai Mó cú-sí, mó cú-sí Sá tchugá, sá tchugá, sá tchugá Mó cú-sí, mó cú-sí, mó cú-sí Sá tchugá, sá tchugá, sá tchugá, sá tchugá, sá tchugá, sá tchugá Mokashi, mokashi, mokashi Mokashi, mokashi, satsangai Satsangai, sato, sato Sometimes I'm where to get anyone Sometimes I need to be a part of you Sometimes I smash your brains in parts Sometimes I suffer and suffer Panyo Ego, sou, un progatot, bibitot, not to you Ego, sou, kis, napas, is sagoz A post-teros minas Ego, sou, un progatot, bibitot, not to you Ego, sou, un progatot, franas, man, 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 man Mokashi, mokashi, mokashi Satsangai, satsangai, satsangai Mokashi, mokashi, mokashi Mata-chim, Mata-chim, Saku-gai Saku-gai-serou Sometimes I want to kill you all Sometimes I need to be a part of you Sometimes I stretch your brains in parts Sometimes I suffer, I suffer like you I suffer like you Estadintime yourself Saussega ta magnom, saussega ta magnom Saussega ta magnom, sausga ta magnom Saussega ta magnom Ayozaat vansatari Ayozaat vansataari Aledi or ayoin incorda Ayozaat vansatari Saussega teatari Saussega ta stile Vanita, vanita, tu É só me aparentar É só a morte que eu não tenho Algumas vezes eu quero te matar Algumas vezes eu preciso ser parte de você Algumas vezes eu vou te matar 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 Algumas vezes eu preciso ser parte de você Algumas vezes eu vou te matar 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 Oh 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 May put it right on